Alô, Macumbaria com os queridos! Jú de Passos aqui no canal Macumbaria. Mês de setembro, pras ibejadas com meu amigo... Renato de Oxalofan. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, clica no sininho de notificações, compartilha esse axé com o povo e vamos saravar as ibejadas nesse mês maravilhoso, tá? Ah, e não se esquece de dar o valeu demais, né? Então bora. Ô, ibejada! Na Bahia tem um coco Coco que faz a cocada Na Bahia tem um coco Coco que faz a cocada Coco que faz o manjar Para dar para as beijadas Coco que faz o manjar Para dar para as beijadas Dou um, dou um, dou um Dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um Dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um Brinca sentado no chão Dou um, dou um, dou um Brinca sentado no chão Na Bahia tem um coco Coco que faz a cocada Na Bahia tem um coco Coco que faz a cocada Coco que faz o manjar Para dar para as beijadas Coco que faz o manjar Para dar para as beijadas Dou um, dou um, dou um Dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um Dou um Cosme Damião Dou um, dou um, dou um Brinca sentado no chão Dou um, dou um, dou um Brinca sentado no chão Tem bala de coco e peteca Deixa a beijada brincar Tem bala de coco e peteca Deixa a beijada brincar Hoje é dia de festa Beijada vem saravar Hoje é dia de festa Beijada vem saravar Tem bala de coco e peteca Deixa a beijada brincar Oi tem bala de coco e peteca Deixa a beijada brincar Hoje é dia de festa Beijada vem saravar Hoje é dia de festa Beijada vem saravar Beijo e aquele axé! Tchau! 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 Tchau!